Onde ele não vai untar, hein? Muito obrigado. Você está com o Senhor? Ei, você não vai lá? Tem um bom corpo depois de comer. Esses estão fazendo. É isso aí. Não é isso, não é isso. Por isso que você quer ir lá, não tem um monte de alas. E o aval é um pouco mais bem, para lá. Não, em portaria só de ver o mínimo. Não tem que pedir para ir lá. É porque eles são capazes do que at hpqueibolu ter em frente��고 davantulamos. Então eles precisam dar mortes nossos cuidados e até todas as pessoas que decidem, começarem dependendo de o at 좀", Teus que eles não estão compostos e perguntarem com a cara delu, eles se fantMinirem a lamentar. Não, 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 não. . . . Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.